Meu nome é Ivelize Fonseca e eu te convido a refletir sobre uma mulher que se encontra em vários evangelhos na palavra do Senhor. O nome dela é Maria. Talvez um pouco de mim, um pouco de você esteja nessa história. Quem já não se sentiu rejeitado ou ainda vinculado a certos hábitos ou preso ao seu passado, querendo mudar de comportamentos e sem saber como. Quem não tem na sua história um certo evento oculto que gostaria de apagar. Que ao olhar para si no espelho não se sente confortável. No Novo Testamento nós temos duas Marias. Maria Mãe de Jesus e Maria Madalena. Dois contrastes de vida. E neste meio estou eu e você. Do qual Jesus sabia desde o início quem nós seríamos. Na humanidade cada um de nós tem um pouco da nossa história e do nosso passado que muitas vezes se apresenta como obstáculo. Tem gente que acaba se acomodando e pensa que viver no erro se tornou comum. Tem aqueles que entendem que a culpa é do outro por todos os erros cometidos. Ou muitos dos que olham para sua própria história e o seu passado e encontram somente tristeza e não conseguem enxergar a saída. Hoje estou aqui para convidar você, mulher, para dizer... Vire a página do seu passado. Olhe para frente e entenda o presente como o seu presente. Saiba que se você aceitar Jesus no seu caminho e como seu Criador, alguns comportamentos de vida são modificados. A sua história e identidade social é reestruturada. Maria Madalena, apesar de ser quem ela era, ela se tornou exatamente quem Deus desejava que ela fosse. E Deus sabe que ao olhar para mim e para você, o que é suficiente é somente a graça dEle. É por isso que o convite hoje é... Vire a página do seu passado, olhe para Cristo e quando se olhar no espelho, lembre-se que a graça do Senhor é suficiente na sua vida. E o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por conta disso, ao invés de olhar seus erros, olhe para o que Deus é capaz de realizar em você, através de você. Ao invés de culpar os outros, busque leveza e perdão na presença do Senhor. E se o seu sentimento está te indefinhando com a questão da culpa, com o peso do pecado, ou ainda em sentimentos que te levaram a comportamentos errôneos, o tempo ainda é hoje, para na presença de Cristo você converter sua forma de viver. Você se reestruturar e ter uma vida extraordinária com Cristo ainda hoje. Esse é o convite do Ministério da Mulher na Semana do Evangelismo. Vire a página do seu passado, para você e para mim também.